Ok, boa noite, já estamos gravando, bom, boa noite, essa noite fria, chuvosa, né? Ainda bem que a gente está em casa estudando, tem a possibilidade de estar em casa estudando, assistindo aula, vamos ter que passar essa freagem toda no meio da rua. Bom, vamos lá, vamos seguir a nossa listinha de exercícios, tá bom? E aí já está chegando no final da nossa lista, as próximas aulas eu vou começar a trazer o conteúdo já da EA, e aí eu vou trazer algumas questões mais diversas, né? Então, como diz o sarrafo, vai subir um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas eu acho que com base nas aulas anteriores vai conseguir, o cara não vai conseguir acompanhar. Então, aí a próxima aula a gente já vai começar a pegar a coisa mais, um pouquinho mais puxada. Bom, a nossa primeira questão aqui, a questão da nossa lista, a questão da Aprendi de Marinheiro, 2019, questão número 37, perfeito? Está ela aqui, está montadinha aqui direitinho. É uma questão que fala sobre resistividade, né? Outra forma de você achar o valor de resistência elétrica, tá bom? Então, antes de falar sobre essa questão, entrar no mérito da questão, certo? Eu vou descer aqui um pouquinho e a gente vai ver aqui a parte da teoria, né? Para a gente relembrar um pouquinho a nossa teoria. Para a gente poder ficar um pouquinho mais, se localizar, né? Quanto à teoria. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, como é que eu trabalho com a resistividade? Então, é o seguinte, a resistência R de um resistor em forma de fio de comprimento L, exceção transversal A, é dada por... Ou seja, resistividade. Existe uma forma de se calcular resistência elétrica, não é isso? Independente da forma que a gente utiliza a lei de Ohm, utilizando corrente elétrica e tudo mais. Que essa maneira de você calcular a resistência elétrica, ela vai buscar informações no conteúdo do material em si, né? Ou seja, na composição do material, perfeito? Então, quando a gente vai falar sobre resistividade, a gente está falando sobre o comportamento físico do material, certo? Então, são as características físicas do material, ou seja, o seu comprimento, a área de seção transversal e a própria resistividade do material. Aí, a pergunta que é feita é a seguinte, ou seja, se você tem um determinado material, um material, certo? Digamos, eu vou dizer o cobre, né? Então, a gente tem o cobre. Então, existe uma coisa que é constante no cobre. Uma coisa que é constante no cobre é a sua resistividade, ou seja, a característica dele... A característica que tem o material, certo? Então, a composição do material, se ele favorece ou não a circulação dos elétrons livres, ou seja, circulação de corrente. E quando eu falo em circulação de corrente, eu estou falando sobre resistência elétrica, né? Então, ou seja, a oposição da passagem de corrente por um determinado condutor, perfeito? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando sobre... Estou falando sobre condutores, né? Então, quando a gente fala sobre resistividade, trata sobre resistividade, na maioria das vezes a gente trata sobre um condutor. Então, quer dizer, quando a gente trabalha com... Aí você vai perguntar assim, a gente acaba se perguntando o seguinte, Mano, peraí, mas quando a gente vai trabalhar num circuito elétrico, como a gente já trabalhou em aulas anteriores, né, Sacramento? Pô, você não fala sobre resistência do fio do condutor, né? Por que você não fala? Bom, eu não falo porque, primeiro, que a questão não pede. E quando você considera, quando o cara considera condutor ideal, ele considera que a resistência do condutor é zero, ou seja, ele não considera o fator físico do condutor, ou seja, o comprimento daquele condutor, a bitola, né, ou seja, a seção transversal, a grossura daquele condutor, né, ou mesmo a sua resistividade, perfeito? Então, quando a gente trabalha num circuito normal, um circuito elétrico, você vai analisar o circuito elétrico, você analisa o valor de resistência dos componentes, ou seja, da lâmpada, né, que a gente fala sobre a lâmpada, a gente fala sobre o próprio resistor, e outros componentes que venham até na chuveira elétrica, que venham até uma certa resistência, e é acima daqueles caras que a gente trabalha nos circuitos comuns. Agora, quando você fala de resistividade, a gente está tratando agora do condutor, ou seja, o cara que faz a ligação entre aqueles componentes, perfeito? Ou seja, o fio elétrico, né, o condutor elétrico, o fio, na verdade, perfeito? Então, quando você fala de resistividade, quando a gente está tratando de resistividade, é como se você estivesse isolando, né, você estivesse analisando separadamente aquele condutor. Agora, quando você entra separadamente para analisar aquele condutor nas suas características, aí você começa a trabalhar, né, se você vai analisar a resistência elétrica daquele condutor, você começa a trabalhar no quê? No fator da resistividade, perfeito? Então, aqui embaixo, a gente tem uma fórmula, né, que ela diz o seguinte, que a gente trata sobre a parte de resistividade, ela fala o seguinte, Bom, você tem uma resistência R, perfeito? Você tem aqui a resistência R, certo? E essa resistência R, ela vai ser igual à resistividade, né, do material, que no caso a gente usa essa sigla aqui, ó, que a gente chama de Rho, né, o nome dessa sigla é Rho, tá? Que multiplica o comprimento, o comprimento L, pela área da seção transversal A, ou seja, eu tenho a resistência elétrica daquele fio, daquele condutor, será igual à sua resistividade, que é representada pela letra grega Rho, né, vezes a razão entre o comprimento, o comprimento e a área da seção transversal. Logo aqui embaixo, né, você tem o quê? Você tem justamente a aplicação dessa fórmula, olha aqui. Você tem o quê? Você tem primeiro, você quer saber a resistência, certo? Você vai saber o valor da resistividade do material que vai ser dado pelo, pela questão em si, ou seja, a resistividade do material, né, quando ele falar o material, ele já tem que dar a coroa de resistividade, a gente não é obrigado a saber o valor da resistividade de cada material. Então, quem vai dar esse valor será a banca. Vezes o comprimento do material, ou seja, o comprimento do fio, né, ou seja, essa distância daqui, né, até aqui, que é o comprimento do condutor, todo esse comprimento L do condutor aqui, perfeito? Dividido pela área da seção transversal. Tá vendo esse achurado de, né, essa pintura amarela aqui com a letra A no meio? Isso aqui é a pitola do fio, certo? Então, você tem um fio, né, e aqui você tem o fio, ou seja, o comprimento do fio, e aqui você vai ter a área da seção transversal, ou seja, é como se fosse feito um corte longitudinal, né, nessa letra do fio, e ali você vê, consegue enxergar o valor dessa área aqui, perfeito? Só que é o seguinte, o valor dessa área aqui é a questão. O valor dessa área, você vai calcular simplesmente como calculando a área da circunferência, beleza? A área do disco, na verdade, né? Ou seja, você vai depender de um valor, aqui, ó, logo aqui do outro lado, você vai depender de um valor que você vai precisar, o valor de R, que é o raio dessa bitola aqui, né, ou, né, você vai precisar do raio, para você poder calcular essa área que está aqui em amarelo, perfeito? Eu botei a formulazinha aqui, a área, né, desse disco, né, desse, que seria o corte da seção transversal, ele é igual a pi vezes R elevado ao quadrado, perfeito? Ou seja, esses fatos, esse, essas, essa proporção entre L e A é que vai determinar, certo? Junto com a resistividade, vai determinar o valor de resistência que vai se opor à passagem da corrente, perfeito? Então, quanto maior for essa bitola, certo? Quanto maior for essa bitola, menor será o valor de resistência, ou seja, mais corrente elétrica vai ser possível de passar por aqui, tá bom? Olha só, eu fiz uma simulação, vou voltar lá, que você vai perceber essa fórmula aqui na simulação que eu montei aqui na internet. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, a fórmula que está lá é essa fórmula que está aqui, perfeito? Ou seja, os valores não vão bater, mas para você ter uma noção de como é que funciona a proporção. Então, quer dizer, aqui eu tenho a área da seção transversal, né, que está aqui, que eu mostrei lá no fio, e eu tenho todo o comprimento, perfeito? Então, olha só. Por enquanto, eu não vou mexer no material. O material vai ser esse constante aqui, de 0,5 ohms por centímetro. Eu vou mexer aonde? Eu vou mexer, né, aqui está por centímetro. Então, olha só, outra coisa. Aqui está ohms por centímetro, está comprimento de centímetros, e a área em centímetro quadrado. Se aqui tivesse ohms por metro quadrado, deveria ter o comprimento em metro, e também a área em metros. Ou seja, as proporções, ou seja, as unidades, elas deveriam ser iguais. Tá bom? Então, para a gente trabalhar com a grandeza igual. Beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu fosse aumentar o valor do comprimento, comprimento, comprimento L. Olha o que vai acontecer se eu aumentar o comprimento. Eu estou aumentando o comprimento, estou aumentando o comprimento, estou aumentando o comprimento. Olha o que está acontecendo aqui, com o valor de R. Ele está fazendo o que o valor de R? Ele está aumentando. Então, quanto maior é o comprimento, maior será o valor da resistência. Ou seja, eu estou aumentando o comprimento, e a resistência também vai aumentar. Então, quanto mais comprido for o fio, mais extenso for o fio, maior será a sua resistência. Beleza? Então, aqui, vou diminuir. Estou diminuindo o comprimento, diminuindo o comprimento, a resistência está abaixando. Então, ela está se opondo pouco ao passagem de corrente. Aí, eu diminuo o comprimento, ela se opõe menos ainda. Por quê? Porque a resistência está diminuindo. Então, a oposição à passagem de corrente é menor. Então, eu estou diminuindo a resistência, estou diminuindo a resistência, estou diminuindo a oposição à passagem de corrente. Perfeito? Até chegar a um valor bem, bem baixo de resistência. Perfeito? Então, quanto maior o comprimento, maior será a resistência. Beleza? Agora, a área da seção transversal. Para você verificar, eu vou aumentar a área da seção transversal. Quanto maior a área da seção, aqui, no comprimento, eu aumentava o comprimento, e a resistência aumentava também. Agora, na área da seção transversal, quanto maior a área, quanto mais eu aumentar esse A aqui embaixo, menor vai ser o valor de resistência. Ou seja, se eu aumento a bitola do fio, a área da seção transversal aumenta a bitola do fio, a resistência diminui. Perfeito? Ou seja, se a resistência diminui, se eu tenho menos resistência, eu aumento a capacidade de circulação de corrente. Beleza? Então, você na sua casa, quando você vai instalar um chuveiro elétrico, o cara tem que perceber o quê? Não é a resistência em si, e sim a capacidade de corrente. E essa capacidade de corrente, ela é dada por quê? Porque quando o cara vai aumentando a bitola do fio, ele diminui a resistência, a passagem de corrente, ou seja, o fio vai aquecer menos. Se você tiver menos resistência, menor será o valor do efeito Joule, e maior será a capacidade, por isso que maior será a capacidade, né, de circulação de corrente elétrica. Tá bom? Então, vamos voltar aqui ao anormal. Então, esse, esse aqui, tá vendo? Se eu diminuir, se eu diminuir o valor da bitola, o fio aqui, tá vendo? Percebe aqui, o fio tá diminuindo, a bitola do fio tá diminuindo, a bitola do fio tá diminuindo, tá diminuindo, a resistência tá aumentando, e a área da exceção. A chegar, até chegar a um ponto, que a resistência vai ser tão alta, tão alta, que a capacidade de corrente daquele fio será menor. Tá bom? Vou voltar aqui ao normal, e vamos voltar para a nossa questão. Então, a gente estava aqui, certo? Então, deu para dar uma visualizada, como é que é o funcionamento do cálculo, né, da resistência, em fatores de comprimento, área, e resistividade do material. Agora, vamos lá para a questão, certo? Que a questão fala o seguinte, é a questão de 2019, é uma questão de 2019, Giovanni, tranquilo, dúvidas? Beleza, então, vamos prosseguir. Beleza, qualquer dúvida, pode chamar no áudio também, tá bom? Pode me interromper no áudio, sem problema nenhum. É, a questão, vamos lá, questão número 37 de 2019, tá bom? Vamos ver que a nossa relação de exercício está bem atualizada. Vamos lá, então, questão número 37. Um fio de cobre, apresenta resistência elétrica de 2 ohms, e comprimento de 4 metros, sabendo que a resistividade elétrica do cobre, é de 1,7 vezes 10, elevada a menos 8 ohms por metro, calcule a área da seção transversal do fio, em metros quadrados, e assinale a opção correta. Ou seja, eu vou utilizar essa fórmula aqui, pra achar o valor de quem? Da área, perfeito? Então, vou pegar ela aqui, vou pegar essa formulazinha aqui, que eu vou utilizar, ctrl-c, ctrl-v, certo? Vou botar ela aqui em cima, né? E vamos lá, vamos calcular aqui, vou colocar ela aqui. Beleza, vamos calculando. Então, vamos pegar o lápis aqui, estamos no esquema, então vamos lá. Isso aqui, então, vai ser igual. Então, ele me diz o seguinte, então, a questão já me diz o seguinte, que ele diz que é um fio de cobre, que tem resistência elétrica de 2 ohms. Então, o que eu quero achar, o cara que eu quero achar, é esse cara aqui, certo? porque ele me dá o valor de resistência elétrica de 2 ohms, o comprimento do fio, e me dá também a resistividade, a resistividade elétrica do cobre, ou seja, o valor de rho. E me pede o quê? A área, o que ele quer achar? Ele quer achar a área da seção transversal do fio. Então, é isso que ele quer achar. Perfeito? Então, ele quer achar esse cara aqui de baixo, ele quer achar essa área aqui. Perfeito? Então, vamos calculando. Então, eu já sei que a resistência R, ela é igual a 2 ohms. Sei também, que o comprimento L, é igual a 4 metros. 2 ohms, né? E 4 metros. E sei também, que a resistividade, ou seja, o valor de rho, é igual a 1,7, vezes 10, elevado a menos 8 ohms por metro. Então, é o que eu falei, lembra que eu falei lá anteriormente na nossa simulação? Você percebe aqui o seguinte, percebe o seguinte, o fio de resistência elétrica de 2 ohms, o comprimento, ele dá, que é 4, a unidade, a gente está em metro, a resistividade do cobre, é ohms por metro, e ele pede o valor da área da seção transversal em metros, em metros quadrados aqui. Percebe? Metros quadrados. Então, a nossa resposta é em metro quadrado. Então, as nossas unidades aqui para cálculos estão corretas. Não preciso, eu não preciso modificar nada. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu vou substituir o R aqui, então, eu vou ter o quê? o 2 vai ser igual a Rho, que é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, que é o valor da Rho, vezes o comprimento, que é 4 metros, dividido pela área A. Beleza? Então, a nossa área A, então, eu posso passar esse cara que está dividindo para lá, para multiplicar, e o que está multiplicando lá para cá, dividido. Então, eu posso passar A, vai ser igual a 1,7, vezes 10 elevado a menos 8, vezes 4, dividido por 2. o 2, o 2, pareceu o Z do Z, então, 2. Aí, eu faço o quê? Posso cortar esse cara com esse cara aqui, aqui eu vou achar quanto? 2. logo, então, 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 a minha, peraí, vou, vou fazer aqui, vou fazer aqui, então, a área A vai ser igual a 1,7, vezes 10 elevado a menos 8, vezes 10 elevado a menos 8, vezes 2, ou seja, a área A será igual a 1,7 vezes 2, vai dar 3,4 vezes 10 elevado a menos 8, metros, quadrados, ou seja, nosso gabarito é letra A, facinho, 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 beleza? Então, essas questões de resistividade, elas não são difíceis, o que é difícil é você guardar a fórmula, assim, o que eu acho que você vai ter mais complicação, é para você guardar a fórmula em si. Dúvidas? Tranquilo? Posso seguir? Então, vamos para a nossa próxima questão, vou salvar aqui, beleza? Ah, sim, antes de eu salvar e sair dessa questão, passar dessa questão, eu queria que vocês observassem o seguinte, que aqui ele pediu a área, mas ele podia muito bem pedir, numa questão mais evoluída, ele poderia te pedir o quê? O valor, os valores de raio ou diâmetro do fio, percebe? Por quê? Porque ele ia te dar o valor de área, aqui, como eu te falei, ele poderia, assim que você achou o valor da área, ele poderia te pedir o valor do raio, ou do diâmetro do fio, percebe? Então, as questões mais elaboradas, é logicamente que, que para esse tipo de questão, que é mais elaborado, que ele vai te pedir o valor, normalmente eles trabalham com valores arredondados, ele ia te dar 3,4, ou seja, ele ia acabar te dando o valor de 3,14, o próximo disso, que a área desse, desce 3,14 vezes 10 é menos 8, aí para você achar o valor da, da, do raio ou do diâmetro, tá bom? Então, vamos lá. Salvei aqui, vou fechar, vamos aqui a nossa próxima questão, questão de número 40, Beleza, beleza, então vamos lá, questão teórica, ela tem vários assuntos abordados, nessa questão, você vê, que, é uma questão só, ela, em base, ela fala sobre, a base dela, sobre, magnetismo, eletromagnetismo, mas tem várias coisas, que ela pincela, de assuntos, que o nosso, edital, ele fala, ele tanto fala sobre esterete, sobre ímãs, e do campo magnético terrestre, então, essa questão, ela está abordando, vários assuntos, separados, então, vamos lá, separados não, vários assuntos mesclados, na verdade, então vamos lá, questão número 40, considerando, as afirmativas abaixo, marque a opção correta, perfeito? Então vamos lá, a opção, a letra A, ela fala o seguinte, vamos ver se isso aqui, é verdadeiro ou falso, o esterete comprovou, experimentalmente, que corrente elétrica, dá origem, a campo elétrico, isso está certo ou está errado? Bom, a princípio, lembra que a gente, lembra que a gente, estudou sobre o esterete, a gente falou sobre o experimento do esterete, o que o experimento do esterete fazia? ele pegava um fio, né, e ele, pegava um condutor, né, e ligava uma pilha, uma bateria, sei lá, no condutor, uma coisa próxima disso, ele trizava o condutor, fazia passar por aquele condutor, uma corrente, elétrica, né, e daquele condutor, ele aproximava uma bússola, e aí a bússola, ela deflexionava com a proximidade daquele condutor, e através daquilo ali, daquele experimento, ele comprovou realmente a origem de um campo, certo? ao entorno do, do condutor elétrico, que, por acaso, né, já vem na letra A, para você cair nessa pegadinha, ele te dizendo que dá origem ao campo elétrico, o experimento de osterete, ele não dá origem ao campo, não, ele não, ele não comprova a, a, a origem do campo elétrico, certo? Que, que a corrente elétrica dá origem ao campo elétrico, ele comprova que a corrente elétrica, ela dá origem, a corrente elétrica dá origem, a um campo magnético, perfeito? Porque se você, né, se você não conhece o experimento do esterete, se você conhece o experimento do esterete, pô, você pode até, os teus olhos podem até te trair, nesse momento aqui, e você ler, você chegar aqui e ler, campo elétrico, correndo, né, naquela pressa de fazer a questão, e acabar achando que aqui está escrito campo magnético, você vai se confundir, e não é difícil de se confundir. o computador travou aqui, foi bom. Ai, ai, é mole, cara. Oi, Giovanni, está me escutando? Está conseguindo me escutar? Sim, professor, estou conseguindo. Pô, cara, cara, desculpa, meu computador travou o mouse aqui, cara, eu falei, não acredito, vou ter que reiniciar o computador, mas beleza, vamos voltar lá, olha lá, cara, primeira vez que isso acontece, a primeira deve ser a primeira de muitos, daqui a pouco tem que jogar esse computador fora, não é possível, é ruim de eu jogar meu velhinho fora, então vamos lá, vou voltar lá na questão, aqui, beleza, eu não sei porque que ele travou, meu Deus do céu, esse computador é difícil de travar, muito difícil, bom, enfim, vamos lá, eu estava falando sobre, ah, o experimento do astered, então o experimento do astered, para quem não conhece o experimento do astered, percebe o campo elétrico no meio daquelas palavras, o cara já não cai na pegadinha, mas tem que ter calma para perceber, beleza, então essa letra A, é uma letra A que ela está errada, então a gente pode anular, ela pode eliminar essa letra A, beleza, então vamos lá, letra B, se quebrarmos um ímã, teremos dois ímãs, cada um com apenas um polo magnético, opa, então isso quer dizer o que, se eu pegar um ímã, um ímã permanente, jogar ele no chão, se eu pegar um ímã aqui, está um ímã, está um ímã lá, norte e sul, se eu tenho um ímã em norte e sul, e jogar ele no chão, ele quebrar, e ele quebrar, ele pegar e quebrar, em outros dois pedaços, isso aqui é o que a letra B está falando, estou desenhando o que a letra B está falando, se quebrarmos ímãs, teremos dois ímãs, cada um com apenas um polo magnético, então quer dizer, se eu quebrar esse ímã aqui, ele quebrou aqui, ele partiu, eu vou ter outros dois ímãs, então eu vou ter outros dois ímãs, com o norte, e o outro ímã separado só com o sul, mentira, porque é a inseparabilidade dos polos, então se eu quebro um ímã, eu vou dar origem, eu vou ter origem, a outros dois ímãs, certo, independentes dos ímãs, com os polos, norte e sul, assim como do ímã que os deu origem, então eu teria aqui novamente um ímã, com o polo norte e um polo sul, e aqui um ímã, com o polo sul e o polo norte, então a questão, que a questão da alternativa letra B, também está errada, ela contraria a inseparabilidade dos polos, ou seja, você não separa os polos dos ímãs, beleza, letra C, em um ímã, e por fora dele, em um ímã, e por fora dele, desse ímã, as linhas de campo magnético, ou de indução, tem orientação do polo magnético sul, em direção ao polo magnético norte, ou seja, então vamos lá, então eu tenho um ímã aqui, ele diz aqui o seguinte, eu tenho um ímã aqui, certo, então esse ímã está aqui, ele está orientado dessa forma aqui, certo, aqui eu tenho o sul, e aqui eu tenho o norte, ele está dizendo aqui o seguinte, as linhas de campo, tanto por dentro, quanto, tanto por dentro, do ímã, quanto por fora do ímã, ou seja, essas linhas aqui, vou afinar um pouquinho, essas linhas de campo aqui do ímã, tanto por dentro, quanto por fora, das linhas de campo do ímã, ele está dizendo o seguinte, que tem orientação do polo magnético sul, em direção ao polo magnético norte, ou seja, as linhas de campo, tem orientação do polo magnético sul, para o polo magnético norte, ou seja, tanto por fora, quanto por dentro, isso é verdade ou é mentira? Isso é mentira, se ele falasse que apenas por dentro do ímã, ele estaria certo, porque quando é por fora, essa seta indica o que? O sentido do vetor campo magnético, e ele sai daqui do norte, e vai para o sul, ou seja, o máximo que ele poderia dizer, é que por dentro, essas linhas de campo aqui, vou desenhar os vetores aqui, sai do norte para o sul, sai do norte para o sul, que por dentro, essas linhas de campo, corretamente elas saem do sul, em direção ao polo norte, internamente, mas por fora dele, o que ele colocou aqui, por fora dele, esse detalhe aqui, ele exclui essa alternativa, faz excludente essa alternativa, tá bom? Então, essa alternativa C, ela está errada, beleza? Então, a alternativa C também está errada, por quê? As linhas de campo, ela sai do polo norte, ao polo sul, externamente do imã, internamente sim, sai do polo sul, para o polo norte, beleza? Então, letra D agora, o polo magnético norte da Terra, encontra-se próximo ao polo geográfico norte da Terra, e o polo magnético sul da Terra, encontra-se próximo ao polo geográfico sul da Terra, ou seja, ele fez uma enrolação, uma embolação aqui, que é para você parar e gastar tempo aqui se confundindo, percebe? Então, a gente já sabe o quê? Em outras aulas, a gente já viu. Lá, você tem o hemisfério, então, você tem o hemisfério norte, né? Você tem aqui, você tem, você tem aqui o hemisfério norte, você tem aqui o norte, você tem o hemisfério norte, e aqui embaixo, você tem o hemisfério sul, certo? Aqui eu tenho o norte, que eu falo o quê? A parte de cima do planeta, é a América do Norte, não é isso? A gente teve referência da América do Norte, e aqui, o sul, que é a América do Sul, lá para baixo, perfeito? A gente sabe que acontece o seguinte, que os polos geográficos, geográficos e magnéticos, eles são invertidos, ou seja, enquanto eu tenho o norte geográfico, aqui em cima, ao mesmo tempo, eu tenho o quê? Eu tenho o sul, magnético. Enquanto a partida, se aqui embaixo, eu tenho o sul geográfico, eu vou ter o quê? O norte magnético. E não é o que ele fala aqui, ele diz que tanto, que ele diz o quê? Que o norte da Terra, encontra-se próximo ao polo geográfico, do norte da Terra, quanto o polo magnético, tanto o polo norte da Terra, o norte geográfico, quanto o norte magnético, eles estão próximos. E assim como o polo magnético sul, encontra-se próximo ao polo magnético sul da Terra. Tanto o geográfico sul, quanto o magnético, estão próximos. Isso é uma falácia, é mentira. Ou seja, o polo sul, o polo sul magnético, ele está próximo do norte geográfico. E o polo norte magnético, está próximo do sul geográfico. Beleza? Tranquilo? Então, essa letra, que é a letra D, ela está errada. E finalmente, chegamos ao nosso gabarito, e vamos confirmar se ele é mais gabarito. Olha aqui. Os polos magnéticos de mesmo nome se repelem, e polos magnéticos de nomes diferentes se atraem. Isso aqui é a mais pura verdade. Ou seja, se eu tenho um imã, no qual aqui, eu tenho os polos do imã com nomes diferentes, eu vou ter o quê? Uma atração. Beleza? Enquanto os polos de mesmo nome, eu vou ter uma repulsão. repulsão. Então, aqui a nossa questão, que a letra E é o nosso gabarito, ele está correto. Realmente, é verdade. Que os polos magnéticos de mesmo nome, se repelem. E os polos magnéticos de nomes diferentes, está aqui, eles se atraem. Beleza? Perfeito? dúvidas? Vou prosseguir. A nossa próxima questão. Já salvei aqui. Vou fechar aqui. Beleza? Tranquilo? Posso continuar. Dúvidas? Pode me chamar. A nossa próxima questão. Então, eu fiz essa aqui, que é a questão de Ostered, né? Então, a nossa próxima questão é essa aqui, ó. Inclusive, é a nossa última questão dessa lista. A questão número 45. Beleza? Eu fiz um simulado para essa questão aqui também. Vamos analisá-la direitinho, para a gente poder perceber ali, o quão fácil é essa questão. Eu falei, essa questão é difícil. Não, essa questão não é difícil. Essa questão é bem fácil. Se você guarda aquele conhecimento, aquele conceito todo que eu passo para você, você não vai conseguir, você não, senão vai ter dificuldade para poder verificar essa questão. Beleza? Então, vamos lá. Questão, questão número 19, número 45. Ela fala o seguinte. Observe o circuito abaixo. O circuito elétrico apresentado, acima, é composto por uma bateria ideal. Ou seja, o que quer dizer uma bateria ideal? Ela tem resistência elétrica, resistência interna nula, certo? Ela é um gerador ideal, uma bateria ideal. Fios de resistência elétrica desprezível, ou seja, resistência, resistência elétrica, fios de resistência elétrica desprezível. Lembra que eu falei da resistividade? Então, normalmente, em circuitos, ele já fala, ele sinta que a, que a, os fios têm resistência elétrica desprezível, resistência próximo, dizer. e resistores ohmicos, ou resistores idênticos, cuja resistência elétrica é de 10 ohms. Então, ele já está dando o valor aqui da resistência, está aqui, os três resistores, resistor 1, resistor 1, resistor 2, e o resistor 3. Beleza? três resistores. Aí, ele fala o seguinte, a corrente elétrica indicada no amperímetro ideal, A, é de 3 amperes. Então, ele diz o seguinte, a resistência, a, ou, perdão, a, ele diz que o amperímetro é ideal, esse amperímetro ideal, ele chama de A, bota a simbologia normal do amperímetro. Então, o que que quer dizer que o amperímetro é ideal? Ele quer dizer que esse amperímetro, é um amperímetro no qual, a resistência elétrica dele é igual a zero, ele é uma resistência, ele é um amperímetro ideal, ele é perfeito, ele não, ele não, interfere em nada no, no, no circuito se ligado corretamente. E pelo jeito que ele está ligado aqui, ele está ligado corretamente. Perfeito? Então, vamos lá. Ele diz que esse cara aqui, ele tem uma indicação de, 3, ele diz que esse cara aqui, ele tem indicação de 3 amperes. Beleza? Então, a indicação desse cara aqui é 3 amperes. Então, nesse amperímetro, está passando uma corrente de 3 amperes. Beleza? Sabendo, sendo assim, calcule a tensão U, né, diferença de potencial elétrico, aqui pode vir escrito U ou V, né, em volts, nos terminais da bateria e assinale a opção correta entre as 5 alternativas abaixo. Perfeito? Então, olha só. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor, né, de tensão dessa bateria entre esses terminais aqui. Então, digamos aqui que eu tenho esse terminalzinho aqui e esse terminalzinho aqui, que seriam os terminais dessa, dessa bateria. Perfeito? Tranquilo? Então, olha só. Percebe o seguinte. Essa questão, eu vou fazer essa questão, mas essa questão você conseguiria fazê-la de cabeça. Se você sabe a lei de homem, você conseguiria fazer essa questão de cabeça. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês por quê. Olha aqui. Percebe aqui o seguinte. Digamos aqui. Eu vou começar, né, a trabalhar com aquele sistema de pontos. Tá bom? Certo? Vou começar a trabalhar com o sistema de pontos. Então, você percebe o seguinte. Que aqui eu tenho, vou chamar esse cara aqui de ponto A e esse cara aqui de ponto B. Então, eu quero saber a tensão entre os pontos A e B. Ou seja, eu quero saber o valor da tensão entre os pontos A e B, que são os pontos onde a bateria está ligada, onde eu liguei a bateria. Os pontos que eu criei, né? Eu criei para me localizar. Certo? E aí, eu vou seguir os pontos, o ponto a ponto. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Porque, a princípio, quando você olha para esse circuito, a primeira coisa que você imagina é o seguinte. Nossa, caramba, eu tenho três resistências iguais. Então, já sei, o Sacramento mostrou aquele macete para calcular a resistência, a resistência equivalente. Então, depois que eu achar a resistência equivalente, tem que achar a corrente. E aí, e aí vai, a imaginação acaba fluindo e você acaba fazendo mais coisas do que deveria. mas o intuito dessa questão para você executá-la o mais rápido possível é você se localizar aponteando essas questões. Tá bom? Então, olha aqui. Então, desse ponto A até essa curva aqui, tem resistência? Não. Então, esse cara aqui eu posso chamar de ponto A. eu vou fazer aqui o seguinte, calma aí, rapidinho, Ctrl Z. Não, que eu vou deixar. Eu vou trocar aqui. Vou pintar esse cara aqui de verde. Fica melhor. Então, beleza. Foi, Então, vamos lá. Fica melhor de visualizar. Agora sim. Então, vamos lá. Então, eu tenho, vou seguir o ponto A. Então, daqui até aqui, tem alguma resistência? Não. Se daqui até aqui não tem resistência, então, esse aqui eu vou pintar de vermelho que é o mesmo ponto que é o ponto A. Beleza? Daqui até aqui tem alguma resistência? Não. Então, até aqui, eu também posso chamar esse cara aqui de ponto vermelho, ou seja, o ponto A. Esse cara aqui também é ponto A. Beleza? Seguindo o circuito, daqui até aqui eu tenho resistência? Não. Então, esse cara aqui é a junção dessas três resistências, antes das três resistências, também é ponto A. Beleza? Tranquilo? Daqui até aqui eu tenho resistência? Não. Então, esse cara aqui também faz parte daquela mesma junção que é o mesmo pontinho vermelho que é o ponto A. Beleza? Descendo aqui, daqui até aqui eu tenho resistência? Não. Daqui até aqui, não. Então, aqui eu também vou pintar de vermelho, ou seja, esse ponto também é A. Então, percebe aqui, esse cara aqui é A, esse cara aqui é A, esse cara aqui é A, esse cara também é A, esse também, e esse de baixo aqui também, ou seja, esse cara aqui é ponto A. Beleza? Assim como esse cara aqui é ponto A, assim como esse cara aqui também é ponto A, e esse cara aqui também é ponto A. Beleza? Então, todos esses caras aqui são ponto A. Em resumo, eu vou deixar apenas pintado esse ponto A aqui, que é para você se localizar, que é onde eu vou trabalhar. Beleza? Então, agora eu vou terminar o B. Pinto de verde, daqui até aqui, daqui tem resistência? Não. Então, esse cara aqui também pode ser chamado de ponto B. Daqui até aqui em cima tem resistência? Não. Então, esse cara eu também chamo de ponto B. Daqui até aqui tem alguma resistência? Não. Então, esse cara aqui eu também chamo de ponto B. Percebe? Beleza? Aí eu venho, daqui até aqui em cima tem resistência? Não. Então, esse cara aqui também eu chamo de ponto B. Percebe? Aí eu venho, daqui até aqui tem resistência? Ih, caramba, sacramento, eu não sei. Porque tem esse amperímetro aí. Esse amperímetro vai influenciar alguma coisa. vai influenciar alguma coisa? Não vai. Por que ele não vai influenciar? Porque o amperímetro, como ele havia dito aqui anteriormente, eu vou marcar, o amperímetro é o amperímetro ideal. Ou seja, o amperímetro ideal, se você tem que saber o conceito de medidores elétricos, você vê que, olha só, uma questão pega um monte de conceito. Esse amperímetro ideal, a resistência dele é nula, ou seja, é zero. Ele se comporta no circuito como se fosse um condutor normal. Porque o condutor normal tem resistência zero. O amperímetro ideal também tem resistência zero. Então, quando eu vou analisar esse cara daqui, e eu pergunto para você, daqui até aqui tem resistência? Mesmo tendo o amperímetro aqui, eu não tenho resistência. ou seja, aqui também é ponto B. Ou seja, tudo que está marcado de verde, a nossa análise é ponto B, e tudo que está marcado de vermelho é o ponto A. Então, pessoal, olha só, olha o que está acontecendo se você pontuar isso tudo. Então, a tensão que eu quero achar é a tensão entre A e B. Percebe? Eu não preciso fazer mais cálculo algum, preciso saber apenas o quê? A tensão entre A e B. Mas, Sacramento, aqui é B, certo? O ponto G aqui é B. Então, se eu quero saber a tensão dos terminais da bateria que estão aqui, o terminal A e o terminal B, será a mesma tensão que vai estar aqui, aplicada ao terminal A, ao terminal B. que, coincidentemente, nós vamos ter o quê? A tensão aplicada no resistor. Então, se eu achar o valor da tensão entre os terminais A e B, que é a tensão de trabalho dissipada, de trabalho, a DDP de trabalho do resistor de 10 amperes, eu vou achar o valor de tensão entre A e o valor de tensão entre B. Beleza? Agora, como é que eu faço para calcular isso? Bom, para calcular isso, eu acho como? Pela lei de Ohms, não é isso? Ou seja, a lei de Ohms diz o quê? Que a tensão é igual à resistência vezes a corrente I. Está aqui a nossa, o quê? Está aqui a nossa lei de Ohms, está vendo? Lei de Ohms. quem vê rir, quem gosta de dizer isso. Então, tensão é igual a R, resistência R, vezes a corrente I. Agora, eu pergunto, a resistência R eu tenho de cara, que é o resistor. Percebe? Agora, e a corrente I? Como é que eu acho a corrente I? Então, onde é que eu vou tirar a corrente I? A corrente I eu tiro de onde? A corrente I ela está aqui. A corrente I é esse valor aqui. Esse é o valor de corrente que passa pelo resistor. Porque olha só, percebe o seguinte, quando a corrente, aqui eu tenho o terminal positivo e o terminal negativo. Então, eu vou começar a falar sobre circulação de corrente. Está bom? Então, quando a corrente elétrica, vou botar ela em azul, a corrente elétrica, então, quando a corrente elétrica ela sai daqui, ela começa a percorrer esse circuito, sobe para cá, depois ela vem para cá, certo? Aí, quando chega nesse ponto aqui, ela se divide. Vai um pouquinho para cá, vem um pouquinho para cá e depois vai mais um pouquinho para lá, certo? Então, vai um tanto para o resistor de 10, um tanto para o resistor de 10, o segundo resistor de 10 e mais um tanto para o terceiro resistor de 10. E nesse terceiro resistor de 10, a corrente, ela passa por ele, passa por ele e faz o quê? É a mesma corrente que está passando pelo nosso amperímetro. Ou seja, essa corrente, que é a corrente de 3 amperes, é a mesma corrente que está circulando com esse nosso resistor, no qual eu vou calcular o valor de tensão. Beleza? Então, olha aqui. Então, basta eu fazer o quê? A tensão entre os terminais A e B vai ser igual à resistência vezes a corrente I. R vezes I. Então, eu vou ter que R vai ser igual a 10 e a corrente que passa por esse resistor é igual a 3 amperes. 3 amperes. Ou seja, a tensão entre A e B vai ser igual a 30 volts. Beleza? Então, a tensão entre os terminais A e B será de 30 volts. Se você já se você se você já tem aquele conhecimento já intrínseco aquela visão de circuito você não vai parar para calcular a resistência equivalente daqui. Percebe? Você vai fazer o quê? Você já vai enxergar esse valor de 3 amperes aqui. Ou seja, e vai enxergar o quê? Que o terminal A e B são os mesmos pontos no qual esse resistor aqui está ligado assim como a bateria também está ligada. Percebe? Então, tanto esse resistor de 10 quanto a bateria aqui de baixo elas estão ligadas em quê? Nos mesmos terminais nos mesmos pontos A e B. Beleza? E falo mais para você outra coisa que você tem que perceber se a corrente desse cara aqui que passa por esse resistor de 10 ela é de 3 amperes e os outros resistores também são iguais tem o mesmo valor de 10 amperes então eu posso dizer para você com certeza absoluta que a corrente que passa aqui em cima essa corrente que passa aqui em cima ela também vai ter o valor de 3 amperes a corrente que passa no do meio também vai ter o valor de 3 amperes ou seja como as resistências são iguais e você sabe que a corrente elétrica ela se divide conforme ela procura o melhor caminho para se passar e quando os valores de resistência eles acabam sendo iguais a corrente elétrica ela acaba se dividindo entre esses 3 resistores em paralelo aqui nesse ponto em valores iguais ou seja você vai ter subindo para cá 3 amperes passando do meio do meio 3 amperes assim como aqui 3 amperes nesse terceiro resistor onde se encontra o nosso amperímetro que deu a nossa indicação então percebe o seguinte aqui ele pediu para você fazer uma conta se ele te pede o valor de corrente desse cara aqui de cima você nem conta ia precisar fazer você só ia saber que a corrente elétrica ela ia se dividir igualmente entre os 3 resistores beleza vou salvar aqui Giovanni dúvidas vou dar uma olhada aqui rapidamente vou passar aqui para o nosso circuito aqui que é o nosso simulador tá bom então olha aqui vamos colocar os valores tá então eu tenho aqui os 3 resistores resistor 1 2 e 3 aqui o nosso amperímetro que é o que aquele amperímetro que está colocado lá tá bom ou seja e aqui eu tenho o que a nossa bateria que foi o valor de tensão que eu achei então vou ligar ele aqui pronto aqui ele está corrente circulando no nosso circuito tá esse corrente circulando vou deixar aqui acho que ficou mais fácil visualizar então olha aqui nesse cara aqui que é esse ramo aqui vou até inverter aqui vai pronto inverti o valor para ficar igualzinho ao exercício agora tá vendo sai olha aqui está igualzinho ao exercício tá vendo positivo sobe por aqui volta para cá corrente elétrica olha lá corrente elétrica tá vendo está passando aqui voltando para cá olha aqui então tu vê o mesmo desenho que eu fiz lá está desenhado aqui corrente elétrica ela vem subindo por aqui vem subindo por aqui quando chega nesse ponto aqui olha todo esse ponto aqui 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 todo mundo aqui é pontual não tem resistência nenhuma até aqui daqui até aqui também não tem resistência daqui até aqui para cima também não tem resistência ou seja todos esses pontos aqui são iguais porém essa corrente elétrica quando chega aqui ela vai se dividir em três caminhos vai para cima segue em frente reto ou desce quando ela desce por aqui ela atravessa o nosso resistor de 10 né 10 ohms aqui e vem passa por dentro do nosso amperímetro e a indicação do amperímetro aparece de 3 amperes então é esse circuito aqui que está lá no nosso desenho então ele passa por aqui por dentro passa aqui pelo nosso resistor né divide aqui nesse nó aqui passa pelo resistor e passa pelo amperímetro indicando 3 amperes agora eu vou mostrar para você os valores está vendo aqui 10 10 e 10 certo e 30 volts o valor da tensão aplicada entre esse ponto e esse ponto aqui eu já vou dizer para você vou aqui vou indicar o valor da bateria a indicação da voltagem da bateria aqui quanto que está indicando lá 30 volts está vendo está indicando 30 volts beleza ou seja agora eu vou medir aqui não resistou o resistor também vai dar quanto 30 volts por que que deu 30 volts também porque olha aqui está esse cara aqui para cima olha aqui eu vou seguir daqui até aqui não tem resistência olha o valor aqui vou colocar mais próximo aqui fica olhando para o voltip daqui até aqui eu digo que é o mesmo ponto porque é mesmo ele tem o mesmo potencial ele não perde potencial ou seja DDP não tem diferença potencial desse ponto para esse ponto por isso que ele continua indicando 30 daqui para cá tem resistência também não tem é a análise que a gente faz então é o mesmo potencial quando eu for medir daqui até aqui continua sendo o mesmo ponto A daqui até aqui continua sendo o ponto A continua sendo o ponto A olha a indicação 30 volts daqui até aqui embaixo continua com 30 volts continua com 30 volts por que? daqui até aqui é ponto A daqui até aqui é a ponta do terminal da bateria continua tendo 30 volts a indicação aqui continua tendo 30 volts a indicação ou seja esse ponto aqui esse ponto A esse ponto A esse ponto A esse ponto A agora eu vou subir aqui olha todo mundo está indicando 30 né está indicando 30 aqui indicando 30 aqui olha agora eu vou subir vou botar nesse aqui de cima ele vai indicar quanto? 30 por que ele indica 30 mesmo eu não medindo ele aqui embaixo? porque esse ponto aqui é o mesmo que eu estivesse colocando o ponto para medir aqui ou seja o mesmo valor de tensão beleza? então eu vou ter tanto 30 volts tanto aqui no terminal B quanto no terminal A olha subindo aqui olha eu vou ter quanto aqui? 30 volts então o segundo resistor também tem 30 volts por que ele tem 30 volts? porque ele está em paralelo com o outro resistor então quando você tem equipamentos ligados em paralelo eles vão adquirir o mesmo valor de tensão ou seja eles trabalham com a mesma DDP assim como esse cara aqui de cima ele também vai ter indicação de 30 volts agora vamos ver rapidamente aqui o valor de corrente olha e o que eu falei para você? falei para você o seguinte olha a corrente elétrica desse cara aqui é 3 amperes está vendo aqui? olha vou botar esse indicador de corrente aqui 3 amperes certo? estou percorrendo o fio aqui 3 amperes 3 amperes 3 amperes 3 amperes beleza? quando chegar aqui no meio eu vou ter o que? eu vou ter o que? antes de chegar eu vou ter uma indicação de 9 amperes por que 9 amperes? por que? quando a corrente chega nesse ponto aqui e é notório que as três resistências são iguais ou seja eu vou ter descendo para cá 3 amperes eu vou ter seguindo em frente 3 amperes e eu vou ter subindo 3 amperes também então você percebe o seguinte que na prática acontece realmente a corrente ela se divide igualmente se os resistores se os caminhos tiverem os mesmos valores de resistência ou seja esse caminho de cima ele tem um valor de resistência que é um valor de resistência que é um valor de resistência de 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 10 ohms esse cara aqui de baixo também tem um valor de resistência de 10 ohms e esse cara aqui de baixo também tem mesmo valor de resistência por isso que as correntes valem 3 amperes aqui 3 amperes aqui e 3 amperes aqui em cima que eu não estou conseguindo colocar porque aqui está dando batente beleza? então aqui está subindo aqui 3 amperes aqui em cima está passando 3 amperes ou seja o valor da corrente total na verdade ela é de 9 amperes então você não precisava calcular esse valor aqui de 9 amperes para saber qual é a tensão entre esses terminais da bateria então bastava você saber o que? o valor da tensão entre os terminais do resistor no qual você tem indicação de corrente beleza? tranquilo? ou seja nosso gabarito aqui não marquei o gabarito vou marcar nosso gabarito é letra B perfeito? tranquilo? está salvo aqui então então é isso bom dúvidas? posso encerrar a aula? dúvidas aí Giovanni? então beleza então tranquilo então qualquer coisa pode me chamar no zap aí qualquer dúvida que tiver posteriormente tá bom? então vou encerrando a aula uma boa noite aí pra vocês bom final de semana até a semana que vem tá bom? papai do céu abençoa tudo tchau tchau fui tchau 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 Obrigado.